Oi, gente bonita! 2021 começou! E você, tá correndo atrás dos teus sonhos? Meu nome é Letícia Tavares e eu sou treinadora de mulheres. Bem-vindo ao meu canal do YouTube. Quero te convidar pra visitar meu Instagram. Lá também tem muito material e eu tô diariamente lá. Tô aqui pra te servir com o meu conhecimento e tudo que o senhor tem me ensinado nesses últimos 10 anos, aonde eu tenho treinado, ensinado mulheres a serem a sua melhor versão, a se tornarem uma Ezer. Hoje eu tô aqui pra te chamar a atenção sobre os teus sonhos. Os teus sonhos não ferem os teus valores? Os teus sonhos não ferem os teus princípios? Parece uma pergunta simples, mas ser congruente, ser coerente não é tão simples quanto parece. E nós só sabemos disso quando colocamos no papel. O teu sonho não pode de forma alguma ferir os teus valores e os teus princípios. Os teus sonhos não podem roubar o tempo daquilo que é essencial e primordial na tua vida, que é a tua família. Os teus sonhos não podem fazer com que tu negocie os teus valores. Os teus sonhos para serem vividos não podem pagar um preço, que vai levar a um caminho de destruição. E como é que tu vai saber disso? Quando colocar os teus sonhos no papel e colocar os teus valores no papel e ver se há um casamento perfeito entre os dois. Caso não haja, reorganize os teus sonhos, mas não fira os teus princípios. Porque se tu ferires os teus princípios, nada do que tu vir a construir vai gerar vida de verdade. Vai acabar em destruição. A casa pode acabar com o teu casamento. Vai prejudicar a educação dos teus filhos. Vai te ferir no caminho. E não vale a pena. Seja congruente, seja coerente. Ainda dá tempo de fazer de 2021 o primeiro dos melhores anos da tua vida. Senta, organiza os teus sonhos, planeja, tenha metas para cumprir. Pequenas metas que tu venha cumprir durante o teu dia, durante a tua semana, irão fortalecer em ti a sensação de capacidade. Isso nós precisamos fortalecer diariamente nas nossas vidas. Sim, você é capaz. Senta e organiza tudo. Ainda dá tempo. O ano recém está começando. E você tem sonho para todas as áreas da tua vida? Este mês de janeiro, por exemplo, eu tirei para focar no meu pilar familiares. Família. Eu foquei no convívio, em compartilhar amor, conhecimento, novidades com a minha família. Com a minha irmã, com o meu cunhado, com meus sobrinhos, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu sogro, com a minha sogra, com o meu cunhado. Pude ter tempo, conversar, demonstrar amor, receber amor. Amor, foquei e semeei nesta área. Eu tenho certeza que agora, durante todo o resto do ano, eu só vou ter que regar aquilo que eu semeei. O que que tu está semeando? Qual a área da tua vida que está precisando de atenção? Foca nela. Porque 2021 vai ser o primeiro dos melhores anos da tua vida. Não te esquece de nenhuma das áreas da tua vida. Porque se não houver um equilíbrio entre as áreas da tua vida, não vai haver plenitude. Não vai haver vida em abundância. Vida em abundância requer que todas as áreas da tua vida estejam em equilíbrio. Semeia em todas. Foque em algumas que estão precisando de atenção. E viva e seja a sua melhor versão. Tchau. Tchau.